Fala galera da Fute Manager SA, muito obrigado por vocês clicarem em mais esse vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo muito especial pra vocês, onde eu vou mostrar como que tá desenhado o futebol brasileiro da Série A e da Série B do ponto de vista de valor de mercado. Será que é equilibrado realmente esse nosso campeonato? Será que os clubes que estão nas cabeças brigando pelos títulos, seja na primeira ou na segunda divisão, tem de fato o maior valor de mercado? Será que seus jogadores são os valiosos e eles realmente estão fazendo valer essa sua força? Ou será que tem muito elenco caro que na verdade tá passando vergonha, seja na Série A ou na Série B? Eu acho que você já sabe a resposta, mas de qualquer forma eu vou te trazer números específicos, concretos pra você poder entender. Aqui na Fute Manager SA você vai sempre ter um conteúdo que aborda o futebol pela ótica de fora das quatro linhas. A gente não entra tanto nos meandros se o Rodrigo Caio vai ficar no banco pra próxima rodada do jogo do Flamengo, se o Thiago Volpi frangou ou não. Aqui a gente tá mais interessado em entender como que funciona o mundo dos negócios por detrás do futebol. E a gente sabe que o projeto de clube empresa foi aprovado, existe uma promessa do mercado ser inundado pelo dinheiro estrangeiro de fundos de investimento. Esse cenário do mundo da bola, do lado de fora, do lado dos cartolas, tá pegando fogo, tá pegando fogo porque a gente tem um horizonte que dentro dos próximos 10, 15 anos, boa parte dos clubes, principalmente os clubes que hoje estão quebrados no futebol brasileiro, devem se transformar em empresa pra poder fazer um equacionamento das suas dívidas e poder resgatar essas marcas que valem tanto, mas que hoje estão muito aquém do seu potencial. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de futebol, se você gosta de negócios, se você gosta de business, de empreendedorismo, não perca mais tempo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber todos os nossos novos vídeos. E pra torcida do fogão, fica o recado. Eu já vim com a blusa do fogão hoje porque eu vou fazer uma série de vídeos especiais sobre o Botafogo, que é um clube que tem um projeto do clube empresa muito avançado e a gente tem muita coisa boa saindo pro torcedor botafoguense. Mas pra você que não é torcedor do Botafogo, não se desespere. Esse não é um canal dedicado somente à torcida do Botafogo. Portanto, eu vou fazer uma série de vídeos sobre todos os principais clubes brasileiros. E você vai poder consumir muito conteúdo de qualidade do seu clube aqui na FootManager S.A. Dito isso, eu quero entrar agora no assunto de fato. Eu quero que vocês entendam do ponto de vista do Botafogo, vamos começar na série B, dizendo o Botafogo vale mais, vale menos do que o Vasco, do que o Cruzeiro. O Botafogo é quantas vezes maior do ponto de vista de valor de mercado em relação aos outros clubes da série B? Ou será que o Botafogo tá mais ou menos ali no mesmo nível do que eles? Ou quem sabe até o Botafogo vale menos do que muitos clubes que estão ali na série B? Será que você sabe disso? Bom, vamos lá, vamos cair dentro dos números agora. Eu tô usando como fonte o site Transfer Market. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Então vocês podem conferir todos esses números lá num segundo momento depois que esse vídeo acabar, porque você vai ficar comigo até o final. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza? Vamos lá? Bom, eu tô com meu caderninho aqui porque são muitas informações, são muitos números. Então eu trouxe a minha colinha, obviamente. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero comparar o Botafogo com a série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? O Botafogo tem um valor de mercado hoje de 23,5 milhões de euros. Ou seja, se você pegar todo o elenco do Botafogo e for precificar tempo de contrato, valor desses contratos, salário fixo, salário CLT, direito de imagem, premiações, tudo que esses jogadores têm direito dentro daqueles contratos, além das suas multas recisórias, enfim, todo aquele cálculo de precificação que o mercado faz para cada um dos 40, dos 35, dos 37 jogadores compõem o elenco do Botafogo, se você somar tudo isso dá 23,5 milhões de euros. Bom, como a gente sabe que o euro tá aí custando uns 6,10 mais ou menos, bom, a gente chega no valor de 140 milhões de reais. É isso que vale o Botafogo. Agora vocês veem, né? Um clube que tá quebrado com um bilhão de dívida, mais de um bilhão de dívida, uma receita que em 2021 não deve chegar a 100 milhões de reais, ou se chegar vai passar muito pouco ali dos 100 milhões de reais, mas que ainda assim tem o poder de montar um elenco que vale 140 milhões de reais. Agora, será que 140 milhões de reais realmente é muito dinheiro? Dá pra conquistar títulos com 140 milhões de valor de mercado? Ou será que precisa de muito mais? E se precisa de mais, do quanto a mais? E será que esses 140 milhões de valor de mercado é um valor de elenco suficiente pra decretar uma queda pra Série B em 2020? Bom, vamos ver tudo isso ao longo desse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria te dizer, depois de te informar sobre o Botafogo, é que existem nove times, ou melhor, nove clubes na Série A que valem menos do que o Botafogo. Olha que curioso, o Botafogo hoje tá em terceiro no campeonato da Série B e ele vale mais do que nove times da Série A. O que significa dizer que talvez o Botafogo tenha time efetivamente pra disputar a primeira divisão. Já pararam pra pensar nisso? Será que o Botafogo hoje perderia pra América Mineiro? Perderia pro Esporte? Perderia pra Chapecoense? Aliás, esse time da Chapecoense, parei pra ver um jogo que desgraça, hein? Meu Deus, o que fizeram com a Chape, né? Pelo amor de Deus. Bom, o Botafogo, na verdade, teria um nível de competitividade ali, pelo menos do ponto de vista de valor de mercado, pra poder bater de frente com todos esses clubes. Quem sabe até não cair, porque se você tem nove clubes que valem menos do que o Botafogo, bom, talvez dê pra ficar fora das quatro vaguinhas do Z4. São esses clubes. Eu botei nove porque eu tô botando o Bahia, mas eu tô dando uma roubadinha, porque o Bahia vale 24 milhões. Como o Botafogo vale 23,5, é um empate técnico, cara. Meio milhão pra lá, meio milhão pra cá, não vai fazer tanta diferença. Então, considerem o Bahia um degrauzinho acima do Botafogo, mas não um degrau muito distante. E reparem o campeonato que o Bahia fez em 2020 e fez em 2021, né? E comparem com o campeonato que o Botafogo vem fazendo, tanto nos últimos anos quanto nesse ano. Ou seja, será que o desempenho poderia ser melhor por parte do Alvinegro? Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, vamos lá. Bahia, Fortaleza, Atlético Goianiense, Cuiabá, Ceará, Juventude, América Mineiro, Esporte e Chapecoense. Pois é, todos esses clubes valem menos do que o Botafogo. Agora, você pode estar se perguntando, tá, beleza, mas eu não sou botafoguense, eu sou flamenguista, eu sou são paulino, eu sou gremista, eu sou corintiano, eu quero saber quanto vale o meu clube. Então, eu peguei aqui os principais clubes brasileiros que disputam realmente título brasileiro pra ganhar. Porque por mais que o Corinthians tenha um valor de mercado legal, o Corinthians não tá disputando título brasileiro, né? O São Paulo também, tomou de 3 aí do Fortaleza, né? Aliás, Fortaleza que eu disse que vale menos do que o Botafogo. Ou seja, o Fortaleza vale menos do que o Botafogo, mas tem futebol dentro de campo pra dar de 3 a 0 numa Copa do Brasil e um mata-mata contra o São Paulo. Já pararam pra pensar sobre isso? Ou seja, existem muitas coisas no entorno do valor de mercado que, se bem trabalhadas, podem fazer você entregar muito mais resultado do que se você for essa bagunça que é o Botafogo, né? O próprio CEO do Botafogo, Jorge Braga, disse que a nova filosofia do clube agora é essa. É fazer mais com muito menos. Vocês veem que existem clubes altamente eficientes. O Fortaleza é um exemplo disso. O Fortaleza tá lá no G4, na briga pelo G4, avançando na Copa do Brasil, dando na cara aí do São Paulo e de outros grandes clubes brasileiros e gastando menos do que o Botafogo, faturando mais do que o Botafogo, com uma saúde financeira muito melhor do que a do Botafogo. Portanto, o modelo de gestão profissional do Tricolor e do Ceará mostra qual é o caminho que os clubes realmente devem seguir. Parar com a sua loucura de gastar muito mais do que arrecado e fazer realmente uma gestão profissional. Quando você tem uma gestão profissional, a coisa flui. O Fortaleza mostra que isso é verdade. Não só o Fortaleza, o Ceará, o Atlético Paranaense, Grêmio, enfim, tantos outros clubes que faturam muito menos do que o Flamengo e tantos outros clubes, mas ainda assim entregam mais resultado. É a pura verdade. Bom, vamos lá. O Flamengo hoje vale 147,7 milhões. Reparem, não é de reais. Ele vale 147,7 milhões de euros. Se você multiplicar isso daí por 6, cara, você vai ter quase uns 800, 900 milhões de reais. O Flamengo vale efetivamente 6 vezes e meio a mais do que vale o valor de mercado do elenco do Botafogo. Então, essa hoje é a efetiva diferença entre o Flamengo e o Botafogo. Vocês vão ver que não é só o Botafogo, né? E boa parte dos clubes brasileiros, o Flamengo está aí 6 vezes maior do que boa parte deles, só uns 3 ou 4 que conseguem encurtar essa diferença. Como, por exemplo, o Palmeiras, que vem logo atrás com 143 milhões de euros. Ou seja, um valor muito próximo ali de 147 milhões de euros do Flamengo. Aí você para pra pensar, pô, o Palmeiras entrega o futebol de 143 milhões de euros de valor de elenco? Eu considero que não. O Flamengo, pelo menos, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, está sempre aí na crista da onda, disputando os melhores jogadores e tal. Trouxe agora aí o Davi Luiz, já está pensando no Daniel Alves, tem o Gabigol, Felipe Luiz. Bom, vocês conhecem bem o time do Flamengo, né? E o Palmeiras, cara? O Palmeiras não consegue disputar nenhum desses jogadores, efetivamente. O elenco do Palmeiras, na minha opinião, deixa muito a desejar. É um time forte, difícil de ganhar do Palmeiras, mas não ganhou uma Libertadores. Por exemplo, ganhou lá um Brasileiro, que também já é bastante coisa, mas, assim, é muito pouco. É muito pouco, principalmente no futebol jogado. Você vê o Flamengo com uma envolvência muito maior. O Flamengo tem um futebol, principalmente daquela época do Jorge Jesus, hoje é um resquício do que se tem, do que se tinha naquela época, mas era um futebol muito mais bonito de se ver, né? Um futebol que você lembrava um clube, talvez, europeu jogando dentro do Brasil, né? E o Palmeiras nunca conseguiu traduzir esse poderio financeiro em números. Em futebol, futebol dentro de campo, verdade seja dita, né? Então, eu acho que o trabalho no Palmeiras é péssimo a revelia do dinheiro que é colocado lá. Bom, você tem o Atlético Mineiro que já desce bastante o patamar, vai pra 98 milhões de euros, né? O Atlético Mineiro gastando os tubos aí, ainda assim são mais de 600 milhões aí, de reais, tá bem abaixo de Palmeiras, por exemplo. O futebol do Atlético Mineiro é muito melhor do que o futebol do Palmeiras, por exemplo. O Atlético Mineiro hoje é muito mais forte do que o Palmeiras, mas ele vale aí, pô, 30% menos, 40% menos, como é que pode um negócio desse, né? Então, quem planejou o futebol do Palmeiras aí, talvez tenha planejado muito mal esses investimentos. Já pararam pra pensar nisso? Bom, e pra fechar essa minha conta aqui de Série A, você tem o Grêmio valendo 84,9 milhões de euros, né? E o Grêmio, efetivamente, pelo menos o Libertadores ganhou, né? Entregou muito mais do que o Palmeiras, mas hoje em dia tá numa draga danada. Apesar de estar nessa draga danada, o Grêmio fechou, vai fechar, fechou esse ano de pandemia, né? Com 7 milhões de dólares de lucro no seu caixa. Então, enquanto alguns clubes, tipo o Corinthians, fecharam com rombo de mais de 100 milhões de reais, né? O que que explica isso? Isso é gestão. O Grêmio hoje tá mal, o Corinthians tá um pouco mais acima, mas a saúde financeira do Grêmio vai permitir o Grêmio já já se recuperar. O Grêmio não deve cair de divisão porque tem técnico, tem elenco pra isso, o Grêmio vai ficar na Série A, vai se remodelar porque tem dinheiro em caixa pra isso, porque tem uma saúde financeira boa. Enquanto isso, o Corinthians não se classificar pra uma Libertadores tá ferrado porque não tem como pagar a conta desse ano. Vai continuar aumentando o seu endividamento de uma forma absurda e a gente sabe aonde isso termina, né? Cruzeiro sabe bem, né? Vascão da Massa sabe bem, né? E o Botafogo também sabe bem aonde essa história termina. Aliás, Série B que é uma velha conhecida dos nossos amigos corintianos, é ou não é? Bom, vamos seguir aqui e vamos agora comparar o Botafogo com os clubes da Série B. Cara, na Série B o negócio realmente é o buraco é muito mais embaixo, valendo um bom sentido. Porque olha só, só o Vasco vale mais do que o Botafogo na Série B. A verdade é essa, entendeu? O Vasco vale 29 milhões, ou seja, é uma boa grana, né? 29 milhões, como eu mostrei pra vocês, vale mais do que muitos clubes ali da Série A e eu vou mostrar isso pra vocês até o final do vídeo, beleza? Mas de qualquer forma, o Vasco vale 29 milhões de euros, enquanto que o Botafogo vale 23 milhões de euros, né? E aí fechando aqui uma lista interessante que eu fiz, o Goiás tem 15 milhões de valor de mercado, o Curitiba tem 12 milhões de euros de valor de mercado, e o Cruzeiro tem 12 milhões de euros de valor de mercado, né? E aí você olha, né, a posição desses times na tabela, você vê que o Vasco tá muito lá embaixo no meio da tabela pro time que é mais caro da Série B tá lá embaixo desse jeito, muito estranho, né? Enquanto que o Botafogo, que vale menos, né, 6 milhões a menos, o Botafogo tá ali em terceiro colocado. O Curitiba, que só vale 12, ou seja, quase que metade aí do Botafogo, né, uns 40% do Botafogo, o Curitiba tá lá, meu irmão, em primeiro, sólido, tranquilo, em voo de Cruzeiro, perdeu do Botafogo em casa, mas continua líder, ganhou já na rodada seguinte, segue pontuando, quer dizer, é um clube muito confiável, é um time muito confiável, né? E você tem aí o Goiás também com 15, ali fechando no G4, quer dizer, tá tudo mais ou menos meio em tré, quem tá distoando aqui é Vasco e Cruzeiro, né? O Vasco, essa campanha é patética, patética, eu não tô conseguindo acreditar até agora que o Vasco vai ficar na Série B, né, já foi incrível de acreditar que o Cruzeiro não subiu, agora o Vasco, quer dizer, imagina se essa moda pega, ainda bem que não pegou pra galera do fogão, hein? Tem isso aí. Ó, e o Cruzeiro, cara, que vale os mesmos 12 milhões do Curitiba, né? Ou seja, o Cruzeiro vale mesmo que o líder, mas por que o Cruzeiro não tá lá? E o Cruzeiro tem mais camisa, o Cruzeiro tem uma infraestrutura, toca da raposa e tal, você vê o quanto que o entorno pesa, né, casos policiais, aquele endividamento louco, enfim, tudo que tá acontecendo no Cruzeiro, punição da FIFA, toda semana é o medo de perder ponto na FIFA por não pagar dívida, uma loucura que acontece ali no Cruzeiro, a verdade é essa. Bom, algumas coisas interessantes que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, em 2020, quando o Vasco caiu, o Vasco caiu valendo 48 milhões de euros, ou seja, o Vasco caiu de 48 pra 29 nessa Série B, fez uma correção ali no valor do elenco do seu clube, obviamente, né, tinha que fazer, não tinha jeito, mas assim, o Vasco caiu valendo muito mais, valendo o dobro do que clubes que ficaram, esse que é o ponto, né? Bom, você tem aí o Botafogo que em 2020 valia 33 milhões de reais, ainda assim era um, se você fosse fazer um ranking dos clubes da Série A, o Botafogo ficaria efetivamente na Série A, então, você vê que o trabalho do Botafogo foi muito mal executado por Rottenberg, Montenegro e aquele comitê, muito mal executado, o Botafogo tinha totais condições de ficar na Série A se esses investimentos, ou pelo menos se o valor, né, de mercado se fizesse valer dentro de campo. A gente sabe que o futebol vai muito além dos números, né? é aquela bolinha que bate na trave, é aquele VAR que muda uma decisão que não deveria ter mudado, é o VAR que erra, é o juiz que amarra o jogo quando deveria amarrar, até futebol é uma coisa muito mais complexa do que números, todo mundo sabe disso, mas de qualquer forma, isso é um termômetro para mostrar quando um clube faz um bom trabalho, gastando pouco, trazendo os jogadores que não vão onerar tanto o seu orçamento, entregando um resultado em pontuação nos campeonatos muito além do que deveria e a gente sabe quando o clube gasta ou pelo menos tem ali um valor de mercado um pouco maior, mas entrega muito menos, que é o que claramente está acontecendo com o Vasco Cruzeiro esse ano, por exemplo. O time que menos vale na Série B é o Sampaio Corrêa, é a Bolívia querida que é como os torcedores do Sampaio Corrêa se referem ao clube. Cara, o Sampaio vale 5,3 milhões de euros, é muito pouquinho para um cenário de um futebol competitivo no Brasil. E aí, se você for parar para ver, o Botafogo vale mais do que 4 vezes o Sampaio. A diferença do Botafogo para o Sampaio é um pouco menor, mas é mais ou menos a distância do Botafogo para o Atlético, do Botafogo para o Grêmio. Ou seja, quando o Botafogo joga contra um clube desses, como Londrina, que vale também por 5, 6 milhões, o Botafogo tem que passar o carro, 4x0, tem que fazer valer toda essa diferença também dentro das 4 linhas. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era essa discrepância entre os clubes, mostrar que o Botafogo, mesmo na Série B, vale mais do que 9 clubes da Série A. O Vasco, portanto, também vale mais do que 9 clubes na Série A. Que esses clubes, mesmo quebrado, valem muito, são pesadíssimos, conseguem sim montar grandes esquadrões, grandes elencos. Na Série A, o Botafogo vai valer, com certeza, muito mais do que está valendo hoje. Você não tem a menor dúvida disso. O maior exemplo disso é a Estrela Bete, esse patrocínio que veio aqui para a manga da Blusa Botafogo, que na Série B já está pagando mais do que o clube recebia na Série A. Isso mostra como o Botafogo está conseguindo recuperar a credibilidade do mercado, enfim, uma série de coisas. Então, assim, se o Botafogo continuar seguindo nesse caminho, vai subir de divisão. E agora, com essa administração responsável e profissional, com essa gestão profissional à frente do clube, tudo indica que o Botafogo vai mudar de vez essa página na história. A gente já está vendo coisas muito boas no Botafogo. O Espaço Lonier, que é o futuro CT do Botafogo, já abriu as portas para a categoria de base treinar de forma parcial enquanto as obras andam. Então, a coisa já está acontecendo. O Botafogo conseguiu investir e conseguiu trazer agora um núcleo para a base também. Um núcleo bem interessante de desenvolvimento de atletas com a academia nova, refeitório, enfim, uma série de coisas lá no estádio Newton Santos, sempre com foco na base. Sua diretoria está seguindo no caminho corretinho, que dar dinheiro é a base. Além dos contratos, patrocínio é óbvio, mas você dá um pancadão de uma receita extraordinária de 100 milhões no ano, de 70, 80 milhões no ano, você muda o ano do clube. Você não só fecha a conta, como você ganha poder de investimento, de antecipação de dívida, uma série de coisas são muito importantes. Eu vou trazer mais detalhes sobre a base, a categoria de base dos clubes brasileiros. Quanto o Flamengo vendeu nos últimos 10, 5 anos? Quanto o Cruzeiro vendeu? quanto o Inter, o próprio Botafogo, o Fluminense, num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, liga o sininho, se inscreve no canal e fica comigo, porque vão vir muitos vídeos bons e você não vai querer perder nenhum deles. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.